Olá gente, seja bem-vindo a mais um vídeo, hoje estamos aqui fazendo a configuração do Drone. Cuida, inscreva-se no canal e deixe seu like. Você por mim e Deus por nós, moça, escuta a minha voz, eu por você, você por mim e Deus por nós. Acorda cedinho com o cantado galo, no estralo do Matéu despertado. Pra derrubar o boi é fração de segundos, mas pra beijar você eu revirei o mundo. Moça, escuta a minha voz, eu por você, você por mim e Deus por nós. Moça, escuta a minha voz, eu por você, você por mim e Deus por nós. Moça, escuta a minha voz, eu por você, você por mim e Deus por nós. Moça, escuta a minha voz, eu por você, você por mim e Deus por nós. Moça, escuta a minha voz. Moça, escuta a minha voz.